Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Neuel S. Old Boys X Union Santa Fi. Prognósticos, onde assistir, programação e escalações hoje 12 barra 06 Neuel S. Old Boys e Union Santa Fi se enfrentam hoje pela vigésima rodada do Campeonato Argentino de 2023. O confronto será nesta segunda-feira, às 14h no estádio Marcelo Bielsa, em Rosario, Argentina. Confira nossos prognósticos Vamos Lá, saiba onde assistir e veja as escalações esperadas para o jogo de hoje. São 42 jogos no total, com 17 vitórias do Neuel S, Union Santa Fi 11 e 14 empates, fazendo do Neuel S uma vitória em 40% dos casos, depois de também triunfar com o número mínimo de pontos no último confronto no final do ano passado. O Neuel S é o 11º com 27 pontos, o que se traduz em 7 vitórias e 6 empates. O Union Santa Fi é o 2º com apenas 18 pontos. Mas perde no critério de desempate para todos aposte nas melhores cotas. Menos de 1,5 gols 2,37 no Betano, um time de especialistas em apostas esportivas, que dá as melhores dicas, estatísticas e análises do Brasil. Cláudio Pitbull. Ganhar dinheiro com apostas, não significa que você está no caminho certo. Isenção de responsabilidade. O Ode Scanner não pretende que as informações fornecidas sejam usadas para qualquer finalidade ilegal. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido ao status legal variável do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar qualquer cassino. Observe também que o Ode Scanner opera de forma independente, e portanto, não é controlado por nenhum cassino ou operador de jogo.